Pra cima do Renato, levou vantagem, vai embora Renatinho Conduz, toca na frente pro Landu, apareceu, ele o gol, ele o gol GOOOOOOOL Landu, Landu É o segundo do Santa, aos 19 minutos do segundo tempo Landu, faz o segundo dele no campeonato Landu, Landu, Landu Landu, 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 Land A bola, este é Renatinho, bola na frente para a corrida do Landu, chega por baixo Alex Silva, Landu, ainda o Santa, vai para cima da marcação, puxou para ali de fundo, cruzamento, defesa de Rogério Sene. Dois minutos de jogo, o Santa já levantou a torcida, tirou bem ali a defesa do Santa, Renatinho, chamou o Landu, leva para o meio, é seguido ali por Rodolfo, tocou na frente, sai do gol Rogério Sene. Ruan, Landu acompanha, Ruan faz o toque para o meio, tentou o Rivaldo, consegue fazer o toque para o Wesley, arruma para o Landu, na frente. Natan se apresenta, Gilberto vai entrar na área, aí Landu prende um pouquinho mais, o Ruan deu ali o fundo do campo para ele, ele não quis, tocou para o Natan, Kleber Goiano, Landu, boa triangulação do Santa, chegou para o Renatinho. Dão ovo falta, não houve falta, Renatinho. Landu, no mano a mano agora com o zagueiro Alex Silva, aí já se recompõe a defesa, o toque para Gilberto Rogério Sene. No primeiro do São Paulo. Naquela jogada anterior, ficou no mano a mano. Mati Albert, trio pernambucano neste jogo do Castelão em Fortaleza. Mercante, que vai entrar no sorteio para o clássico de domingo. Claudio Mercante, Sebastião Rufino Filho e Emerson Sobral, que hoje é quarto árbitro aqui no jogo do Arruda. Os três vão para o sorteio do clássico de domingo entre Esporte e Santa. Bola para a área. Ali para o Lucas, Natan, Rodrigo Souto acompanha. Vai chegar Landu, por baixo Rodolfo. Renatinho, Landu, que é falta para o time do Santa. Bem marcada a falta. O árbitro viu ali a falta do zagueiro Rodolfo. Veja de novo. Nas costas do Landu. E vendo que o jogador de Santa Cruz tinha condições de chegar na bola, ele empurra e ele... Kleber Goiano. Para a velocidade do Landu, o árbitro marcou. O assistente marcou, o árbitro confirmou a falta do Landu. Realmente aconteceu. Falta de Miranda. Está levando vantagem na velocidade. É, o Landu vai levar vantagem sempre em relação aos zagueiros. Quem tirou dali foi o Wesley. Aí Rivaldo é quem toca para o Rodolfo. Vai apertar Landu. Wesley. Bola longa para o Landu. Protegeu ali a frente da marcação. Coelho, Alex Silva, Natan vem de trás. Landu tentou o giro. Rodrigo solto fez o bloqueio. Chegou por baixo de carrinho. É escanteio para o time do Santa. Dominou o Renatinho. Carpegiani, que foi o técnico da seleção do Paraguai. Da boa seleção do Paraguai na Copa da França em 98. Que foi eliminada pela própria França, campeã do mundo aquele ano. Fez uma equipe muito forte na marcação. Um destaque para o zagueiro Gamarra, ex-Corinthians. Landu soltou para o Gilberto no meio de primeira. Natan, a chance para o Santos. A bola, disse o árbitro. Apontou ali na frente, mostrou. Landu. A passagem aqui pelo lado direito é do Kleber Goiano. Landu segura. Demora um pouco. Tem a bola presa. Toca no meio. O zagueiro Alex Silva. Aí deu o Santa. Aqui no campo de ataque. Agora com o Landu. Natan pede. Ele toca no meio. Recebe o Wesley. Ajeita e bate de pé de dentro. Hoje o Santa Cruz sem o zagueiro Leandro Souza. Expulso. No jogo do Arruda. Natan. O Santa no ataque. Boa bola para o Renatinho. Rodolfo tenta chegar. Thiago Matias. Arbou na frente. Conseguiu driblar. Gilberto a chance do empate. Passou por Douglas. De pé esquerdo bateu para o gol. 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 É do Santa. Empate tricolor no Arruda. Landu faz muita festa. Bola partiu no campo de defesa. Bateu nas costas do Gilberto. O Wesley se atrapalhou. Escorregou. Aí o atacante do Santa tirou do goleiro e Landu mergulhou para fazer o gol. Veja de novo. Gilberto tirou o Douglas. E bateu forte e cruzado. Não sei nem se essa bola já estava dentro. Vamos ver por outro ângulo. A jogadaça do Gilberto. Não, não estava não. Landu chegou para conferir de cabeça e deixar lá dentro o primeiro gol dele pelo time do Santa. Landu deixa tudo igual. Aos nove minutos foi o gol do Landu. Arrastado pelos colegas. Fez festa Landu. Girou bem. Saiu da marcação. Lançamento para o Landu em velocidade. Douglas no meio do caminho. Teve um momento de indecisão. Mas depois saiu firme o goleiro do Náutico. Bem perto da entrada do Meneghel. Landu domina. Faz o toque. Na frente chega Rodrigo Reffner. Ainda o Santa. Natan domina. Já já a gente confere. Giovânio dá um tapa, joga na frente. Fez uma boa ligação para o Landu. Everton tenta acompanhar. É rápido o Landu. É falta em cima dele. Falta de Everton. Falta que foi marcada pelo José Madeliz. De novo o lance. Ele tenta pegar Wesley para o Landu. Achou o espaço. Tenta girar. Wesley sai com ele. Ainda Landu. Vai passando. Botou na frente. Está na área. Landu. Cruzamento. Houve o desvio. O giro do capitão do Náutico. Encostou o Santa. Pressionou. E recuperou a posse da bola. Landu. Na marcação Jorge Felipe. Landu. Botou na frente. Linha de fundo. Fez o cruzamento. A bola não saiu. Chegou com perigo. Wesley. E de pé esquerdo. Itaú. Jogar futebol mudou. E o Itaú muda também. Já foi movimentada. Landu. Para cima do Alex Bruno. Tenta chegar a linha de fundo. Cruzamento de Landu. O Kleber Goiano. Toca de cabeça. A bola vai para fora. Tocou e foi a área. Para completar a jogada do atacante Landu. Mais uma vez o cruzamento. Toca de cabeça. Vantagem o zagueiro tricolor. Landu. Bateu de lado para o Gilberto. Hamilton acompanha. Bateu Marcelinho. O mergulho ali foi do Fabrício. Tirou a defesa do Santa. Wellington Saci. Girou bem ali na frente do Landu. Landu. Na marcação. Chegou firme. Desarmou o Wellington Saci. Se manda o time do Santa com o Gilberto. Para o da área. Inclusive fez um gol no meio da semana. É um jogador perigoso. Landu. Recebeu de volta. Landu está dentro da área. Para trás. O chute no cantinho. Danilo. Gol. De Danilo. Jogada começou com o Landu. Geovênio bateu da entrada da grande área. E aí o Danilo Larrez. Dois a um central. Landu. Bom passe do Landu. Wesley. Linha de fundo. Cruzamento. Danilo. Rola na frente para o Landu. Não saiu. Fez o cruzamento. Gilberto. Danilo. Gilberto. Veja o Landu. Linha de fundo. Descolou o cruzamento. Gilberto cabeceou. Espalha. Aí Thiago Henrique. Fez a cobrança. Landu. Para o Gilberto. Virou o corpo. Movimento ali no braço para mandar seguir. E já chegou lá na direita para o Landu. Para cima do Valdeu. E deu um tapa na bola para chegar na linha de fundo. Cruzamento. No travessão. E foi só também tentar tirar com os olhos. Joga a taça do Landu. O seu forte, né, Hebron? O forte do Landu é fazer isso aí mesmo. É linha de fundo. Aí o Landu. Em velocidade. Arrancada do Landu. Toque no meio. Para o Natan. A chance do Santa. Aí botou na frente. E o árbitro marcou. Final para o Santa. O carnaval das virgens de verdade abraça Brasil, né? Lúcio responde já já para o André. E a falta aqui do lado direito. Falta de Breno. Perigo contra o gol de Sérvulo. Está no chão, Landu. Pode ser agora, Lúcio. A resposta é para o Luiz André. Tiago Cunha sem sombra de dúvida, Hebron. É um jogador que tem desequilibrado. Vários gols. Presença diária. Nathan. Para o Wesley. Na frente. Com o Landu. Boa jogada do Landu. Para o Gilberto. A chance do Santa. Na trave. Voltou para o Nathan. Vai sair o gol. Sérvulo. Gilberto que acertou a trave. Olha o passe do Landu. Deixou o Gilberto livre. Ele pegou com o pé direito. Passou para o esquerdo. E a trave balançou. Balançou. Mas não caiu. Gol do Sérvulo. Técnico do Araripina. Landu. Bom passe. Para o Gilberto. Um campo Nathan. E o time do Santa chega. Landu. Puxou para a perna direita. Pede na direita. Livre de marcação. Agora sim. Passe para o Jackson. Saudável, né? A brincadeira. Sempre com respeito. É bem saudável. Landu. Vai embora o Landu. Na velocidade. Tocou no meio. Wesley. Tocou para Gilberto. Tem a vaga do Alexandre Silva, né? Autor de um dos gols de quarta-feira. Landu. Pela direita. Falta. Falta até para cartão. O Landu está no chão. Vai pintar cartão amarelo. Gideon tenta argumentar com o árbitro. Mas dá para perceber bem aí, ó. Nesse lance que a bola foi embora. E o Landu ficou no chão. Acertou as pernas do Landu Gideon. Embora o Alexandre Silva. Rodrigo Grau. No meio. Gilberto. Landu. A marcação do Serginho. Passou o Landu. Não passou porque o Serginho fez falta e vai tomar cartão. Santa Cruz na Copa do Brasil. Em 2003, eliminou o time pernambucano no Arruda. Venceu por 2x0 aqui. E lá perdeu por 2x1. E o gol foi de Marquinho, que hoje faz a estreia. A oportunidade que a gente nota aqui é o lugar do Landu jogar aí pelo lado direito. Por aí que ele rende, é onde ele cria jogadas. Tem que deixar ele aberto aí. Falta para amarelo. Bem marcado, bem aplicado o cartão. Júlio apareceu. Somália também estava lá na frente. Levou o perigo. Diego Lima fez a cruz 3x1 para o time pernambucano. O Lúcio Sorbim falava, lembrava da partida de domingo. Quando o Diego mostrou que tem muita sorte. E Lúcio chegou até a dizer. Ele não fez, não chegou a fazer defesas. Olha aí o Mauro. Soltou para o Gilberto. Gol. Vai chegando o Santa com o Leandro Souza. Botou na frente para o Landu. Para a correria do Landu. Dominou aqui pelo lado do campo. Lado esquerdo. Fez o cruzamento. Olha a chance. Posicionado ali na primeira trave. Conseguiu tirar o Kleber Goiano. Landu para o Marquinhos. Na frente. Para o Landu. Será que chega? Vai chegar o Landu. Ganhou a jogada para o Diego Borges. Pediu o Wesley. Aí o Landu. Cruzou para o Kleber Goiano. Cruzou forte demais o Landu. Cruzou para o Marquinhos.